Bem-vindo no meu canal Pesadelo APP É rapaziada, nesses dias eu como motorista de aplicativo passei como passageiro Por que? Arrumei meu carro, graças a Deus, fiquei uns 5 dias arrumando o veículo E pegando o motorista de aplicativo, né? Quem não sabe da situação que aconteceu, que foi na pequenas causas, né? Aquele cara que bate no seu carro e não paga Todo procedimento, embaixo desse vídeo aqui tem um link, certo? Na descrição do vídeo Só clicar em cima, vai ter uma taja azul, clica em cima, vai abrir o vídeo Explicando passo a passo pra vocês, certo? Como seguir, não precisa de advogado pequenas causas Você mesmo faz o processo, beleza? Então, rapaziada Aí eu deixei o carro na funeraria, né? Pra tá pintando, enfim, né? Aí veio Chamei um aplicativo, né? Vou nem falar o nome Aí veio um senhor Na base de 70 anos Eu sempre sento no banco da frente Falei Com licença, bom dia, né? Posso adentrar? Ah, ele, sim Falou bom dia pra mim também Aí conversando com ele, né? O carro impecável, né? Era um Onix Preto Impecável Né? Bem limpinho, etc Aí eu vi ele de bermuda Beleza Até então, bermuda Né? Pra mim Aí quando Olha um pouco O cara dirigindo De chinelo Motorista de aplicativo Dirigindo de chinelo Rapaziada Aí eu fiquei meio assim, né? Não falei nada, né? Me deixou em segurança Aí eu avaliei ele Com cinco Estrela Né? Isso eu falei no grupo, né? Os caras começaram a tirar um sarro É o que eu mereço Etc Camisetas, né? No meu modo de ver Beleza De boné Camiseta De bermuda Por causa do calor Mas de chinelo Dirigir de chinelo Eu achei Aí já é demais, né? Você dirigir de chinelo É demais, né? É Vamos bagunçar Mas Tá uma bagunça danada Motorista de aplicação De chinelo, meu Né? Eu desci com estrela É complicado Faça um comentário O que você achou Dessa situação aí Né? Desse motorista aí Um senhor de idade Tem na base dos seus 70 anos Né? Se Eu tomei a atitude certa Né? Tem que rir Tem que rir, meu De chinelo Essa daí, né? É complicado Viu, meu? E eu dou um toque Aí pras mulherada Aí também, né? Mulherada aí no piloto Né? Leva o passageiro Do ponto A Do ponto B Peguei um passageiro Com a esposa dele Tinha uma mulher Dirigindo Rapaz Com mini saia O cara O cara falou que viu Praticamente tudo Né? Também o desrespeito Entendeu? Pra que você vai dirigir De mini saia? Você pega Vários homens No aplicativo Você vai dirigir De mini saia Você como motorista Né? Acontece alguma coisa Com você Daqui pra ali O homem tem mais força Né? Infelizmente Você pode Pra mim Você pode vestir Do modo Mas você tá Num ambiente De trabalho Né, meu? Você vai dirigir De mini saia Né? Aí o cara Te pega a força E aí? Porque no modo Dele, né? Você induziu ele Ao erro Do modo dele Meu, pra mim Meu Eu ia respeitar Porque eu sou casado Graças a Deus Mesma coisa Se eu não fosse casado Eu ia respeitar também Né? Mas de mini saia Mulherada Toma cuidado aí, né? Motorista mulher Dirigir de mini saia Fora que ele falou Que tava com decotão A banda de um peito Do lado A banda do outro Me ajuda aí, mulherada Se veste direitinho Modo discreto Né? Mas de mini saia Decotão Quer seduzir o passageiro Aí acontece as coisas Né? Aí fala Não Eu sou a bonzinha Não, pra mim, meu Você tá trabalhando Esse ambiente aqui, ó Esse ambiente de trabalho Certo? Se você quer trabalhar De mini saia Meu, pra mim Pode De 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 decotão Pra mim também pode Mas sabe que você tá pegando Vários homens Às vezes entra quatro homens aqui E aí Você de mini saia Com decote Aí o cara Só tá piadinha Você não vai gostar Mas você provocou Então Vê o que vocês vestem Motorista Mulherada Vê o que vocês vestem Dentro do aplicativo Né? Infelizmente Várias pessoas Não tem respeito O meu lugar O meu lugar é o respeito E você tem que demonstrar isso Então, rapaziada Faça um comentário Nesse assunto polêmico Aí, né? Você pode dirigir De chinelo Você pode dirigir De mini saia Você pode dirigir Com decotão Né? Mulherada Com aqueles batons Vermelhão Pra chamar O cliente Atenção do cliente Né? Com as maquiagens Né? Bem rebocada Mesmo Vê aí O que vocês acham Dessa situação Aí Né? Isso foi passageiro Me falando Né? No caso da mulherada Né? E o rapaz Foi eu Infelizmente O cara dirigindo De chinelo Né? Então é complicado Então faça um comentário Embaixo do meu vídeo Que eu vou estar Respondendo todos aí E não se esqueça De se inscrever No meu canal Beleza? Tá esse like aqui Dá um joinha Pra ajudar no meu canal Beleza? Tamo junto Valeu